Vidros quebrados e marcas de pedradas. Tudo aconteceu durante uma ação da PM no bairro Talma. Os militares compareceram ao local e depararam com um grupo de pessoas. Um deles levantou e tentou efetuar alguns disparos contra os militares. O militar anunciou que era polícia militar, só que esse cidadão tentou atirar novamente, empreendendo fuga. O militar não viu outra alternativa se não utilizar arma de fogo e efetou três disparos, sendo que um disparo veio atingir o autor Iago. Iago de Paula Carvalho, de 18 anos, morreu no local. O Iago era um menino de bem. O menino foi cruelmente assassinado. Estão dizendo, todo mundo agora que o menino está morto, estão dizendo que ele trocou tiro com a polícia. Desde quando você troca tiro com a polícia e morre com tiro nas costas, com tiro na nuca. Os moradores se reuniram em protesto e colocaram fogo em móveis e colchões, o que impediu a entrada dos médicos do SAMU e da perícia, de acordo com a PM. Mas a revolta não terminou. Um policial militar, que mora aqui próximo à região onde tudo aconteceu, começou a ser ameaçado pelo telefone. E a casa dele acabou sendo incendiada nesse domingo. Nenhum familiar estava no local, por medo das ameaças. A polícia militar já tem a suspeita de quem possa ter cometido o crime. Entre eles, um adolescente de 16 anos, acautelado. Ele teve permissão para passar o feriado da Páscoa com a família.